Música Seis horas e vinte minutos em Manaus, jovens de Parintins se reuniram e fundaram o grupo Filhos da Ilha destinado a acompanhar pessoas com problemas de depressão. Quem explica como funciona esse projeto é o repórter Tadeu de Souza. Bom dia, Tadeu. Bom dia, bom dia para você que está em casa, acompanhando a nossa programação. Bom dia para os parintinenses que estão aí na capital do estado, ansiosos por informações aqui da ilha Tupinambaranda. E nós estamos chegando com as notícias aqui de Parintins. Este é o grupo Filhos da Ilha, que vocês conferem nas imagens de Isel Pimentel. Esse grupo destina-se a ajudar pessoas que têm problema de depressão. É uma iniciativa de jovens e quem fala mais para nós sobre esse trabalho tão importante é a Lívia Andrade. Bom dia, Lívia. Bom dia, Tadeu. Bom, o nosso grupo está à disposição não somente da galera do nosso grupo, mas da galera que está nos assistindo, até mesmo da capital, que estão passando por problemas de depressão, que entram em contato conosco, porque a pessoa depressiva procura refúgio mais no braço de um desconhecido do que do familiar. E o nosso grupo também se destina a ajudar pessoas. Vamos fazer visitas no presídio, nas delegacias, mulheres que sofrem agressão dentro do seu lar, que deveriam ser tratadas de uma outra forma e não são tratadas. Então, o nosso grupo se destina a isso. Quanto tempo tem o grupo? O nosso grupo vai fazer três meses agora. A gente não imaginava que ele ia se expandir tão rapidamente. A princípio, nós temos, se eu não me falho a memória, quase 200 pessoas. E a gente vai estender mais, né? Queremos colocar não só pessoas de parentes, mas também estender o nosso projeto para a capital. Então, está aí, você conheceu o grupo Filhos da Ilha. São jovens que se uniram, são mais de 200, aqui tem apenas uma pequena representatividade desse grupo, que atende, que vai a um encontro das pessoas que estão precisando de um abraço solidário, de uma mão solidária, principalmente as pessoas que sofrem com depressão, que é uma doença. Quem teve essa doença, quem tem alguém na família que tem essa doença, sabe o quanto ela é, o quanto ela causa problema, o quanto ela causa transtorno para quem, de repente, é acometido de depressão. Volto com você aí no estúdio. Que bela ação. Muito obrigada, Tadeu de Souza. Olha, hoje o nosso tema é comportamento humano, o desenvolvimento pessoal. Segundo uma pesquisa feita em Harvard, 84% das pessoas não têm metas estabelecidas e apenas 3% estabelecem metas e planos por escrito. Perfeito. Isso, quem fala é o nosso convidado de hoje, Maicon Tadeu. Muito bom dia, Maicon. Ele é treinador em programação neurolinguística. Perfeito. Maicon fala pra gente. Bom dia. Viver sem metas e sonhos realmente é uma coisa muito comum? Infelizmente. As pessoas, muitas vezes, elas querem buscar, sonham, mas a gente fala muito sobre sonho. E o que é um sonho? Sabe aquele sonho que você tinha nos seus 16, 17, 18 anos? Quero ser isso, quero ser esse profissional. Buscar aquela carreira. E por qual motivo isso não acontece muitas vezes? A programação neurolinguística. Essa pesquisa, ela é muito importante. Nós, seres humanos, na grande maioria, não sabemos onde queremos chegar. E aí não temos metas. Então, se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer lugar serve. E muitas vezes eu fico insatisfeito, às vezes infeliz, ou como a gente acabou de ouvir na reportagem aí, em busca de algo que eu não sei. E aí eu me encontro, muitas vezes, numa depressão. Ok. E essa qualidade de vida, buscar esse conhecimento pessoal, ele ajuda na realização desses sonhos e metas? Com certeza. Com certeza. Você poder buscar os seus sonhos e metas. Porque qual a diferença entre um sonho e um projeto? Simplesmente um papel e uma caneta. E algo chamado atitude para realizá-lo. Então, quando você programa os seus pensamentos onde você quer chegar, onde você estipula datas e metas, você pode ter um objetivo. A algo será alcançado. E isso só depende de você. Quais são os primeiros passos, então, para quem quer ter essa transformação pessoal? Fantástica a sua pergunta. Primeiro passo. Saber onde eu quero chegar. As pessoas, muitas vezes, elas estão em busca de algo. Mas você já parou para pensar o que exatamente você busca? O que você quer para você? E vou um pouco mais além. O que você quer para você e para as pessoas que te cercam? Para a sua família? Você já parou para perguntar para as pessoas que te acompanham na sua vida o que elas esperam de você? Mas, principalmente, você já se olhou no espelho? O espelho da vida, aquele espelho que reflete a sua própria imagem e conversou com você mesma para ver o que você quer na sua vida e para o seu futuro? E o que leva uma pessoa a querer mudar esse comportamento de vida para melhor? Simples. Está satisfeito com aquilo que você tem hoje? Você busca aquilo que você quer. Mas, lembre-se, a única diferença para o seu sonho e a sua realização é a sua atitude. Então, qual é a maior dificuldade para uma pessoa em relação ao conhecimento pessoal? Ao conhecimento pessoal. Vamos lá. A primeira dificuldade que as pessoas encontram é não sei o que eu quero para a minha vida. Muitas vezes eu fico insatisfeito e infeliz aqui. E te digo, tem como fazer diferente. Chama-se Programação Neurolinguística. Você pode programar os seus pensamentos e ir em busca dos seus sonhos e seus objetivos. A Programação Neurolinguística é uma ferramenta fantástica que vem sendo desbravada desde a década de 70. Você pode fazer a diferença. Perfeito. Olha só, agora a gente vai mostrar um VT, não é isso, diretora? Vamos agora falar um depoimento de pessoas que estão envolvidas nesse assunto. Vamos ver o primeiro. Como é que está a sua situação? Esse ano está realizando, digamos que, algo que foi planejado no ano passado. É isso, então? Exatamente. Ano passado eu terminei três pós-graduação na área de Direito. E aí planejei fazer um mestrado. E aí agora dei o início, graças a Deus, o curso de mestrado. Está dentro daquilo que você planejou? Dentro do planejado. Após o mestrado já tem metas? Após o mestrado, sim, já tem uma meta que é fazer doutorado. Bacana, né? Fantástico. Isso é interessante o que ele acabou de falar. Fiz uma programação, quero fazer isso, quero fazer mais aquilo. Mas existe uma grande interrogação e uma observação muito importante. Por qual motivo você quer isso? Porque muitas vezes as pessoas ficam em busca de conhecimento, quero mais conhecimento, mais conhecimento. Mas um detalhe, não coloco em prática. A vida passa mais rápido do que você imagina. Dê atenção por qual motivo você busca tanto conhecimento. E mais ainda, como você vai utilizar no seu futuro. Agora, Maico, tem muita gente que não está feliz aí com o desenvolvimento profissional, né? O cargo, talvez o salário. Como proceder? Fantástico a sua pergunta. Isso acontece muito mais do que as pessoas imaginam. Eu tenho algumas formações, inclusive em coach. Sou formado pela academia do ICIS, Academia Internacional de Coach Sistêmico. E acontece muito isso quando as pessoas me contratam. E eu, agora, recentemente, me contrataram um empresário, e é onde ele fala, não sou feliz. E a gente começou a conversar e detectamos que o problema não era o financeiro. Porque o salário é um salário expressivo, muito expressivo. As pessoas, muitas vezes, vinculam ser bem-sucedido, ter sucesso, para ser feliz. E essa pesquisa de Harvard, também, já diz. Seja feliz, terá sucesso e será bem-sucedido. Legal. Acho que a pessoa nem precisa de muito, né, para ser feliz. É verdade. A questão da felicidade, ela é mais simples que as pessoas imaginam. A felicidade está em você poder agradecer, todos os dias, aquilo que você vem conquistando. Às vezes, chegar em casa, depois de ir ao trabalho, agradecer tudo aquilo que a LIT recebe na sua casa. Lembre-se, da vida você leva a vida, que você vive. Nada mais. Vamos agora falar sobre metas financeiras. Vamos ver se depõimento. Então, acredito que quanto mais a gente economiza, mais a gente tem. Então, assim, quanto mais economizar, mais a gente vai ter para ter um planejamento futuro. Então, você faz um planejamento econômico, então? Isso, econômico. Isso aí é uma programação pessoal. Todo mês você tenta economizar, então? Sim, todo mês tenta economizar, para que quanto mais economiza, mais a gente vai ter mais na frente. É difícil guardar dinheiro, né? Pelo contrário, eu discordo. Guardar dinheiro é mais fácil do que você imagina. É simples, é verdade. Não é o quanto você ganha. É matemática. É o quanto você poupa, o quanto você economiza. E vamos tirar a palavra tentar, vamos guardar. Quando você se dedica a ter o seu resultado, lembre-se, esforço temporário e resultados permanentes. Às vezes, poder segurar um pouquinho mais aqui, poupar o seu dinheiro para o seu futuro ser mais tranquilo. Muito bom, boa dica. A gente sabe que existem muitas pessoas com dúvidas, pessoas que tentam aí, mas às vezes não conseguem. Qual é a maior dica que o senhor deixa aqui para a gente, para quem tem essa, na verdade, descontrole de não poder guardar dinheiro. Mas como dica que o senhor deixa para essas pessoas? Gente, a dica é simples. Disciplina. Disciplina. Quando você coloca como meta e regra e cumpre, porque você já parou para pensar o quanto a gente se engana. Segunda-feira eu começo a fazer isso. Não começo. Não vou fazer jamais isso. Faço novamente. Sabe aquele jeitinho brasileiro? É importante mudar muitas vezes. Lembre-se, é a sua vida, é o seu resultado financeiro. Muitas vezes, seu e da sua família. Depende da sua dedicação, do seu comprometimento e, principalmente, da sua comunicação com as pessoas que estão ao seu redor. Fale com elas o que você quer como sonho, objetivos e metas. Que vocês podem muito mais do que você ainda não imagina. Agora tem gente da terceira idade que pensa que já está no fim, né? Que pensa que já acabou. É. Vamos ver esse depoimento. Bom, o meu planejamento é fácil de fazer, porque eu penso sempre no dia da manhã. E com a idade que eu tenho, eu não penso juntar o dinheiro para quando eu morrer, alguém herdar o meu dinheiro. Eu vou, eu planejo o ano seguinte com uma viagem, com proporcionar aos meus amigos coisas boas, ao meu filho, a todas as pessoas que eu gosto. E por isso eu venho aqui a Manaus. Vim em maio, agora voltei de novo. Aproveitando o que ele guardou. Exatamente. Eu acabei de falar, para você poder ter a segurança financeira, é importante você poupar. Mas, principalmente, você percebeu o que ele acabou de falar? Sobre a felicidade com relação à família, poder visitar aqueles entes queridos, as pessoas que você admira e respeita. Mas, principalmente, cuidar de você mesmo, do seu eu, como você está. Perfeito. Gabi. Muito legal, legal. Para a gente finalizar, então, vamos deixar a dica aí para as pessoas de casa, que pretendem mudar, ter essa transformação de vida. O que é necessário para poder mudar? Combinado. Comece hoje. Exatamente hoje. Sabe aquele papel e a caneta? Sente você com você mesmo e escreva. Mas escreva exatamente aquilo que você quer para você e para a sua vida. E, se possível, converse com as pessoas, quem sabe com o seu filho, com a sua filha, com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus pais. O que você quer para o seu ano? Esse ano de 2019 que acabou de começar. O ano acabou de começar. Você pode fazer esse ano de 2019 o ano da sua vida. Faça você diferente. Perfeito. Maicon Tadeu, muito obrigada. Treinador e Programação Neurolinguística do Instituto Você. Sim, muito bacana. Muito obrigada pela sua participação aqui no Seis Horas Notícias. Obrigado. Gratidão a todos vocês. Um excelente dia. Olha só, uma aeronave ficou atolada na pista do aeroporto de Pauini, no interior do Amazonas. O mesmo aconteceu com uma ambulância que prestava socorro no município. Mais detalhes com o repórter Luiz Rodrigues. A pista de pouso utilizada irregularmente fica no centro da cidade de Pauini. E como você pode ver nas imagens, esta aeronave está atolando. Tudo por conta da falta de infraestrutura para receber este tipo de serviço. O Ministério Público fechou esta área da cidade em outubro do ano passado. Isso por conta dos dois acidentes com vítimas fatais que aconteceram em 2018 e também em 2012. Mas este não é o único problema que está acontecendo em Pauini. A cidade também não tem recebido serviços de pavimentação. E como você pode perceber, em dias de chuva, esta ambulância não é o único automóvel que fica atolado. Então, a situação está crítica naquele município. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Luiz Rodrigues. Olha só, a Pauini sofre com essa falta de estrutura ali para as aeronaves pousarem. Certa vez, nossa equipe de reportagem estava no município. Inclusive, eu e Rudy Vanley, que é o nosso cinegrafista, e quase uma aeronave bate na gente. Pode acreditar. Olha só, uma dupla foi presa suspeita de cometer pelo menos 17 assaltos a ônibus nos bairros Petrópolis e Japinha, na Zona Sul de Manaus. Segundo a polícia, eles agiam com violência. Cassiano Pinheiro da Silva, de 36 anos, e Queison Henrique Ferreira da Cruz, de 29, foram presos por policiais do 3º Distrito Integrado de Polícia. A dupla é suspeita de participar de 17 assaltos a ônibus do transporte coletivo. Eles costumavam agir nos bairros do Petrópolis e Japinha. Nesse vídeo das câmeras de segurança de um dos coletivos, é possível ver Cassiano rendendo o motorista e recolhendo os pertences dos passageiros. Segundo informações da polícia, foi depois de vários boletins de ocorrências registrados pelas vítimas aqui na delegacia, que os policiais chegaram até a dupla. Eles agiam sempre da mesma forma e muitas das vezes com violência. Celular, dinheiro, a renda do cobrador, mas normalmente é isso. Eles costumam ser violentos, agressivos, enquanto um rende o motorista e o outro vai no ônibus recolhendo os pertences. Com a dupla, a polícia prendeu a faca que era utilizada pelos suspeitos. Durante a apresentação, os dois homens chegaram a debochar da imprensa. Ao todo, oito vítimas compareceram à delegacia e reconheceram os suspeitos. A polícia ressalta ainda sobre a importância do registro da ocorrência para identificar os criminosos. São acusados de cerca de 17 crimes de roubo em coletivos na nossa cidade. Nós já tivemos até o momento oito vítimas que já os reconheceram nessa prática desse crime. Numa área determinada de Manaus, numa rota determinada e em horários variados do dia. Que absurdo. Ainda acham bonito aparecerem aí na televisão, né, debochando da imprensa de todo mundo que sofreu esses assaltos aí com esses dois suspeitos. Os alunos das escolas da rede estadual poderão ficar sem merenda escolar nos próximos dias. O Tribunal de Contas do Estado mandou suspender os contratos firmados pela Secretaria de Educação com as empresas Bento Martins de Souza Eirelli e G.H. Macario Bento, fornecedoras da merenda escolar no Estado. Os valores alcançam 32 milhões de reais. O pedido de suspensão foi feito pelo chefe da Coordenadoria de Educação do Ministério Público de Contas, Carlos Alberto Souza de Almeida, que é pai do vice-governador do Estado e secretário de Saúde Carlos Almeida Filho. Na peça, foi argumentado que a Seduc não poderia ter feito contratos com dispensa de licitação e valores até 50% acima dos de mercado. A Seduc informou que dispensou a realização das licitações em caráter emergencial porque duas decisões judiciais determinavam o cancelamento dos contratos com empresas realizados no governo de Amazonino Mendes. Tá aí, né? Caso complicado, né, Gabi? A gente vê aí que realmente existe um mau relacionamento entre filho e pai. Enfim, isso aí cabe agora às autoridades verem realmente aí essa merenda escolar que, infelizmente, vai aí afetar os alunos das escolas da rede estadual que podem aí ficar sem a merenda escolar. A gente sabe que o trabalho está sendo feito, principalmente no interior do estado do Amazonas, em tempo recorde, inclusive, tem sido entregue, sim, a merenda escolar, mas a gente vê aí que esse caso realmente é sério e vai dar o que falar. Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com as ocorrências. Ainda pouco houve um homicídio aqui na capital, hein? Ameixa Piamba daqui a pouco traz esses detalhes. Até já!